Você não vai morrer! Vamos botar isso aqui para tirar a liderança do inimigo. Aquela pedra ali de cima também entra na parada. Agora eu percebi. A luz está bem em cima da minha câmera. Do sol. Está batendo um raio de sol bem na minha câmera. Deixa eu ver se parou. Parou? Estava um sol bem na lente dela. Acho que é por isso. Ok. Por que se resgatou um foi escaladiz para isso? Não sei. Vamos botar aqui para buffar de novo os monstros. E só vir para cá. Não vai dar para acampar porque ela tem 9%. Atenção! Aqui... Pode botar isso aqui melhor. Aqui não vai dar para fazer nada ainda. Nosso outro touro aqui. Dá para devastar aqui agora. Então devast. Desgaste. Audaz. Esse divino não é covarde. Vamos fisicamente nos combates durante as batalhas. Vamos de vestido mais 5%. Lidera-se mais 5%. Arautos de Aerial. Foi de base. O jogador a gente já leu. E agora a gente vai para aqui para a cidade antiga de Quintex. Que a Boraf não vai estar esperando por essa. Coro retorcido. Vamos botar esse aqui. Suas pés desgastadas e repletas de pelos, vísceras e excrementos. Trata-se de uma carapaça repugnante. Armadura mais 15%. Rescência da distância 5%. E aqui coloca... Manada Implacável. A manada avança arranjando as mandíbulas e gritando de fúria. Quando eu ser vestido ninguém pode sobreviver. Calma que eu já vi que deu 4 horas. Só vou passar esse turno e salvar. E ai já lançaremos a braba. Eu vou fazer em Ahime mesmo porque senão não vai dar para pegar a fortaleça desse turno aqui. E Ahime principalmente. Vamos ver com eles. Esquimpo não precisa fazer nada agora. Pesquisa. Vamos botar a domina no mundo. Fui para a caíros. E... Pelo menos que eu vou começar a brigar com os lagartichã... Já já, aqui. Mas eu preciso fazer o ritual logo Porque senão o Malekito vai Colonizar Nagaron de novo E eu não queria que ele fizesse isso Olha, se eu ver que ele tá se aproximando pra fazer isso Aí eu já faço o ritual na hora Não tem como ter mais pedra de rebanho? Não, é uma por vez Você vai lá, faz um, faz o ritual Deve ter alguma melhoria que deixa você fazer mais de uma pedra de rebanho Tenho certeza Mas eu acho que deve ter sim O inimigo tornou-se um vassalo Isso aqui não aparece com frequência Esse inimigo tornou-se um vassalo de outra facção Você deve conciliar com eles ou declarar a guerra Ou não sou zerando deles Obviamente que eu vou declarar a guerra Você acha que eu vou ter medo de Hakkart? Pelo amor de Deus O sol tá vazando na minha câmera de novo, pera aí O inimigo tornou-se um vassalo de outra facção Tá, sem essas tropas não Ok Vamos salvar aqui E agora é hora do calanguinho Calanguinho Basicamente Deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo aqui Que eu tô Meio conflitante entre as campanhas Mas se você olhar aqui o mapa Tá basicamente igual a coisa dos lagartos Nossa Só que aqui é um Taurox de verdade Que devasta o mapa Ninguém constrói nada aqui em volta Eu não lembro se... Se eu já tinha devastado o Grond Eu acho que sim Hum... Aí tem a cidade dos lagartos aqui embaixo Que eu vou declarar a guerra neles agora Não sei onde tá o mano... O mano oxiótio Mas... Ah, ele aqui, ó Só devasta Reposição Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que muito exercem a norma mortal Residência global 12% Ok Aqui eu precisava agora devastar a Harkald Só que para devastar a Harkald Eu tenho o Thomas do Trin aqui, ó Então ele vai para lá para mim E o Taurox vai em direção aqui ao Oxiótio ainda No Vortex você pode fazer confederação ou no Mapa Monge? Você pode fazer confederação no Vortex, normal Surto nível 3 Ainda não, tamo no 1 A gente tá no nível 1 de novo E aí, tamo indo pro nível 2 Tá aqui, eu vou colocar agora Deixa eu ver Apanha aqui para eu terminar de buffar os Gorgon Imortalidade para o Shaman Aqui pode buffar Esse aqui para ganhar mais temor em batalha Para toda facção Mas meu negócio de temor está em 700 aí Melhorias, não vai pegar nada que agora é 1500 Papelha de rebanho no nível 4 Novos exércitos de hordas são formados com acampamento de nível 2 Isso aqui é bom Capacidade de exército mais um Também é muito bom Senhores de heróis são recrutados no nível 15 Novos exércitos de hordas são formados com a construção de acampamento de hordas no nível 2 E com as construções de canil e planícias incendiadas já arguidas Interessante Mas eu vou aumentar aqui a infantaria O que eu tenho agora Conheço o X-Poled Gold Infinito? Conheço alguns, Nicholas, mas eu não vejo não Eu conheço os dos Elfos Nobres, por exemplo A gente tem mais tempo A cidade antiga de Quintex Porque eu preciso devastar ali antes de fazer o ritual E aia aqui, eu iam começar com a você né Galadão Guerreiro, atacar Amorath Ganhar Raim Só que por enquanto fazer uma pedra da rebanha vai ser meio dificil Se fazer o ritual Então só daria para devastar Porque só dá para fazer uma pareda do rebanho por vez Quando está tendo ritual Como é que eu fiz duas aqui então? Agora eu fiquei na dúvida É o jeito né Fique aí mesmo esperando Talvez a Moraph dê um vacilo Aqui Acho que pode botar isso aqui que dá visão para a gente Ter visão das regiões de volta é bem útil O Hakkart de novo está aqui loucaço atacando todo mundo né Igual está acontecendo na campanha do lagarto E ok Se eu preciso pegar agora eu estou com quanto? 117 eu preciso de 150 Eu preciso então de 23 Não 23 não, está errado 33 33 e aí eu consigo pegar 150 que eu preciso No momento eu ganho 20 aqui em cima e 16 aqui embaixo É, eu tenho o suficiente Eu tenho o suficiente já Mas eu vou devastar a Harcald ainda Você compra uma melhoria que permite recrutar uma esfera com mais posturações E fica recrutando e descreve as posturações e vem de graça Faz todo turno e tem gol de infinito Tá, acho que eu entendi Mas eu não vou fazer não Servo do caso foi destruído Dominar o mundo Dominar o mundo Os ungulados possuem um só objetivo Dominar todas as civilizações Atropelando com seus caças sanguinárias Tudo que é nobre nesse mundo Chances de erro de magia base Menos 25% para todos os personagens Reserva de poderes 20% de magia Mais 20% para todos os exércitos Tá, Thomas Tem que ser Thomas, né? Por que tá Thomas? Thomas Escolha no máximo, né? Quatro recompensas que você pode escolher lá Igual os outros níveis Nossa, lotada de sombra aqui, hein, velho Não sei se eu mato, não Mas vamos lá Alguma Vocês vêm pra cá Já sai correndo loucaço aí Pra pegar essas sombras rápido Tá, arqueiros Derruba esse cavalo aqui Aí pode tirar aqui E aqui Ele tem aqui uns ogros, né? De cavalaria Vamo lá, vamo lá, vamo lá E aqui As sombras Só para buscar Isso vai acontecer Amiga Arpias, pode vir aqui ajudar a pegar esses caras aqui Ajuda ai Mauser Os meus generais mago não estão tendo muita sorte nas batalhas que eu tenho que ter querido para eles Tadinhos Cadê o general, pode ser essa bruxa da morte aqui Chegou o gigante ai, vamos ver se ele vira a batalha para nós agora Os ogros tem sim, mas eu não estou usando porque você paga para manter eles Os ogros tem sim, mas eu não estou usando porque você paga para manter eles Os ogros tem sim A bruxa está aqui brigando comigo Duas bruxas brigando comigo Duas bruxas brigando comigo Vá! 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 Os ogros tem inquisão Vá! Os ogros Os ogros Federão Dão 1-0-0-1-0 1-0-1 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 2-0-1-0-1-0-1 3-0-1-0-1-0 3-0-1-0 1-0-0-1-0-1-0-0-1 HALFKAR Acho que vai dar bom ainda, tem um gigante ali full life indo para brigar. Nunca duvidei. Os ogres deles também estão quase correndo. Essa montagem deles não é muito rápida, felizmente. Fleta! Fleta! Glória ao meu! Fleta! 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 Eu tenho morto de nada! Fleta! 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 Sim! 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 Eu não tenho medo de você Eu estou muito aparentemente com essas interrupções constantes Sim! Eu estou muito empurrada! A derrota é corajosa, tá bom! Tá, vamos colocar... Vocês aqui... Tem umas arpes ali também Vocês aqui... Carroes sempre foram boas, Nicholas Vocês aqui... 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 Os gores aqui na frente para pegar as fantarias deles Carruagens... Aqui, aqui... Crias do caos aqui... Cachorrada aqui atrás também... E meu general aqui na frente para pegar a Morafe na porrada... Que ele é macho, né? Então vem para cá você... Vem para cá... Vem aqui... Carruagens... Vem para cá... Aqui... 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 Vantícora você não vai conseguir pegar essas arpias eu acho, mas tenta aí... Você vem para cá... Aí vocês vem aqui... Acho que eu mandei todo mundo... Para você eu não mandei... Você vem para cá... Ahn... Você aqui... 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 E aqui... Agora sim... Olhe... Até aqui... Chega... Algo! Oath... Algo... Algo... Algo! 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 Lá! Por vez, é hora de ir! Tio! Eu quero destruir! Eu tenho morto em excesso. Tu não vai morrer! Tio! Este cara está perdido! Este cara está perdido! DOS PARA! REFKAR! DIRVOR! Tá rolando um X1 aqui, pelo visto, hein? Toma uma chifrada Toma uma chifrada Toma uma chifrada Toma uma chifrada Peidou pro touro Peidou pro touro Peidou pro touro, moraf O touro está aqui banhado de sangue, do jeito que ele gosta Tá, vamos pegar aqui Fura bestial Ataca de novo Não Quero emboscada Amigo fora Percebeu emboscada, boa Emboscada não perca ninguém Reposição E agora a gente acampa aqui na cara deles Pra atacar o teor Melhor esse daqui Fura primitiva E... Vamos pegar esse de reposição também aqui Melhor esse daqui Pesquisa disponível Deveramos quase todas já, né? Esse aqui é bom, hein? Força da arma Mais 10% pra Minotauro, Saigor, Gigante e Gorgon Vamos nessa ali Tumbo 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 Aí assim que eu pegar a cidade antiga de Quintex Eu faço o ritual aqui em cima Que vai ter concluído tudo, né? De devastação E aí eu posso fazer uma pedra de rebanha aqui em Arraim Devastar as fortalezações de Soturna E já faço o ritual também E vamos seguindo pro resto Tumbo 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 Ainda não vou fazer aqui a pedra de rebanha Porque não compensa Tumbo 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 Mas por que não dá ainda, né? Tumbo Bandeira da Chama Eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Abanhas nos portadores Com armas flamejantes e olhos fulgurantes Valente O garaje insano é claramente um duplo hong Você fisicamente no combate durante as batalhas Bônus investido é mais 7% Liderança é mais 7% Vem até aqui Não vai dar pra fazer nada então Desafio concluído é o que você precisa pra liberar as pesquisas Então aqui ó Tem ali ó Mensageiro Lula né A gente realiza 5 ações hostis de agentes bem sucedidas Esse é o desafio Você libera a tecnologia Tu vai ser o desafio Hum Poderia liberar uns cornigores hein Se bem que tem que pagar manutenção esquece Falei que não ia usar as unidades por causa disso Esquece, esquece, esquece É Só falta agora ali a Kaelra E a Torak A Torak Você me ajuda a devastar porque Ele dá mau rolê Então provavelmente eu não espere pra isso Gira que o Nive tá vivo sim Júnior, tá aqui ó Acabei de ver Eu não lembrava que era ele Tá sinistramente sinistro Praticamente pegou a floresta das irmãs que ele pôs sozinho Aqui Acho que vou só juntar agora Eu tenho 20 mil de negócio aqui Deixa eu ver uma coisa pra pegar aqui de útil Bandeira da loucura Bravata Domínio selvagem pra gente invocar o Saigur né Habilidade Realidade distorcida Interessante Mas o melhor ali tem a pele de Gorgon Mutante e a essência do campeão velho Tem como não Mas pega esse daqui Pra dar alcance de movimento E... Machado Profano de Dracod aqui E também essa habilidade aqui Realidade distorcida Secador Ungor Calejado Com conhecimento insuperável Estes sem chifre sabem como causar a morte daqueles que pensam estar a salvo Machado Profano de Dracod Após o massacre dos Falkys Essa arma foi imbuída de poderes profanos Manto da Irrealidade Essa pele opaca de um velho e poderoso grande chamolulante Ainda distorce a realidade Mesmo que seu dono tenha morrido há muito tempo Beleza Esse aqui eu vou colocar pro nosso Carinha aqui ó No caso A massa de mundiça é esse melhor pra você Então põe esse daqui Cares da chuva sombria Previsão não Põe a essência global E aqui Point de causar medo e pavor Pra você O manto da irrealidade O manto da irrealidade É útil Porque você tira a velocidade dos caras Então E aqui pode colocar esse cara que eu peguei agora Que é esse aqui que vai dar movimento pra você Aí a bandeira da chama Fúria B-chal aumentada Com o jeito de construção de ordem reduzido Pode ser Põe canalizador arcano agora aqui É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Beleza Qual que você falou? Bandeira da loucura? Ah sim, é boa Eu não sei o que essa habilidade de passeio faz, mas Só essa parte de baixo que já é interessante Seja o cara Seja o cara Preciso pegar nível 5 Pra nível 5 eu preciso pegar 7 crescimento Tá quase Pra liberar nossos monstrinhos horríveis Ok, só passo turno aí Próximo turno tem a lua pra ajudar a gente aí com as reposições que a gente tá perdendo A gente tá brigando em vários frontos, muito pouco aqui Capasagem minotória eu vou pegar É que eu tô guardando mais pra melhorar o nível de pedra de rebanha mesmo Porque como eu tô com um monte agora Eu tô com medo de perder alguma De tá longe de mim Sei lá Tô guardando aí Bom, vou pegar reposição de baixas eu acho Porque é o que eu mais preciso em momentos Porque as brigas tão loucas aqui, velho Mano, esse é uma esfera, ele tá realmente carente O cara tá me saqueando há 50 horas, velho Ele não para Minha renda só tá negativa por causa dele Monta com a cidade antiga aqui agora Já não vai morrer ninguém então Devastação E a gente coloca pra você aqui de novo Aumenta a liderança em 5 Efeito da hora de liderança em 5 Fica brabo Touro Touro Buffalo Bill Investida E ritual concluído Beleza Estamos quase... Quase... Chegando ali no próximo nível Agora a gente vem aqui pra Caela Vamo perder a Cria do Caos Vamo perder a Cria do Caos Vamo perder a Cria do Caos Você tem tanta quantidade pra matar isso que eu matar a minha Cria do Caos jogo? Sério? Vamo perder a Cria do Caos Tem que lutar né Eu não posso perder a Cria do Caos Vocês arqueiros vêm aqui na frente Essa batalha vai ser muito difícil né A Cria do Caos com certeza eu morreria aqui Não há nada que pudesse ser feito Vamo perdendoみたい Tio 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 Tem que arqueiro Eu vou aglomerar tudo no mesmo lugar. Ele facilitou muito a minha vida Mesmo se ainda não te faltaria esse Corsair, eu ainda pego de gripe Não, 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 não... E sem perder a cria do caos. Ok, devasta aqui também. E agora você pode vir... Aquela cidade ali de cima está apetitosa. Tem exército ali, mas vamos indo. Coloca aqui, parasita. E agora dá para concluir o retoque também. Agora tenho 3 marcas de pedra de rebanho para fazer aí. Perfeito. Pode colocar esse daqui para liberar a cavalaria. E Taurox. Se eu construir aqui, não vai pegar muito ponto. Se eu fazer em Kauark... Também não ajuda muito. Tem que fazer aqui. Pegaria essa daqui, essa daqui. Nossa, complicou um pouquinho. Ok, se eu fizer aqui... Acabamento com um HL é mais promissor. Pegue esse daqui também? Não, ok. Estamos de bicho de novo. Depois de 4 guardas de lagarto, voltamos para a lobisfera. Procura-se um calango perdido aqui, velho. Talvez ele esteja invisível. Ali já foi concluído também, né? Show de bola. Vamos pegar uma rainha aqui agora. Vou fazer uma pedra do rebanho aqui. Aqui... Põe reposição de baixas. E peste. 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 Aí coloquei reposição. Beleza. Peste. Tony Ramos, você tem que ir para o exército do mago aqui. Você voltou agora. Vamos para lá. O que liberou aqui agora? Mais exército, né? Capazão de exército mais 3. Eu acho que aumentou. Não. Não aumenta mais então, depois de 3? Ah, aqui aumenta para 4. Ok. 4, 4 e 4. Só dá para aumentar o exército depois pelo negócio aqui então. De melhorias. No caso... Não, não. Esse aqui. 1500. 1.500. Hum... Acho que vou juntar esses 1500 aí. Para fazer outro exército. Vai me ajudar um bocado. O Pordo dá alguma coisa? Cara, eu acho que não. Só reposição e guarnição. Só reposição e guarnição. Não. E Taurox, eu tenho que ver para onde que a gente vai aqui agora. Com você. Quer dizer, Jurkiv. Pensativo. Renda de spoiler pós combate. Habilidade do exército sob o toque da lua. Ou entropia vil. Seja lá o que isso for. Ataque cacofônico. Ataque cacofônico. Atacar. Aplica penalização temporária. Liderança e defesa corpo a corpo. Deserce do inimigo no início da batalha. Mas só no início é lixo, né? Mas que parece interessante, velho. Cabeça e estacas. Muitas cabeças, poucas estacas. Foi essa aí. E aqui vamos também... Preparar para pegar uns minotauros. Nossa, bem que não. Calma aí, senão fica sem dinheiro nenhum. Segura a emoção aí. Tô quase indo atacar essa esfera aqui, velho. Tá mexendo de saco o campo inteiro já. Parece que não sabe o que tem que fazer da vida, velho. Nossa, a máquina não tá usando o oráculo no exército, velho. Aí, pô, dá uma play, né, velho. Por que que você não estaria usando o oráculo no exército? Ó, a moeira tá indo pra minha pedra de rebanha, vocês viram? Se ela devastar, aí você tem que fazer todo o processo de novo lá. E lá, devastar tudo. Você vai ganhar o ponto de novo se fizer tudo isso, mas... De onde tá vindo a renda? É uma boa pergunta. Normalmente saco. Eu tô saqueando com o Taurox aqui, ó. Alguns mercenários chegaram. Ah, nem tô usando eles, velho. Vou ficar pagando mal desse tipo de escada, não. Aqui eu tenho 20 na guarnição, velho. Você vai ter uma dor de cabeça pra pegar isso aqui, moeira. Você tem certeza? Mas, se você quiser aqui, sou eu, né, velho. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Aos queridos. Os queridos. Paca, opa. Os quals. Se a gente vir pra cá, vai afetar as cidades aqui de cima, e ainda tem aquele povoado de esquiva aqui em cima, aquele que lá tá aqui, que é séptico. Não sei o certo onde ele tá, mas eu sei que ele fica aqui em cima. Mas também temos a Morave aqui embaixo ainda pra matar. Você pode vindo pra cá. A Taurox eu mexi, aqui eu mexi, Mad mexi, Thomas mexi. Tudo certo. E deixa eu ver o que eu posso fazer pra você aqui. Não, vai ficar pouco dinheiro. Graças ao meu amigo Homem-Fera que tá me saqueando o jogo inteiro, eu não posso ficar curtinho. Então, passo o turno aí e vamos ver o que essa galera toda vai fazer aqui. Você não vai atacar o outro, vai vir todo mundo atrás de mim. Tô curioso. A Moira realmente quis atacar a gente, velho. Não entendi o que ela quis fazer aqui mesmo. Vamos lá, Moira. Primeira defesa de pedra de rebanho. O Saigur tem um alcance absurdamente grande então. Posso ficar mega recuado aqui e deixar ele fazer a festa enquanto a gente vai cercando eles lá. O Sentigur, o Laminagor, o Kash... Toda essa galera toda aqui de Gors e blá 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 Gors. Vocês... Fica aqui perto do Saigur, por enquanto. Você aqui também. Mantigur aqui também. Só escolher uma Arqueira aí, Saigur. Seja feliz. Não, não. Olha a pedra! Eita, essa pegou bonito. A Boa! Boa! Deve dar um bom dano pra Red Perfurante isso aqui então. Boa! 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 Usou a gordelha aqui ó Vem pra cá, vocês vem pra cá É o meu estourinho puto Vem aqui Lá se vai os mercenários ogros Adeus E magia que ainda ai, você quer que eu use a magia de você? Música 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 Aqui. Aqui. Irmão! Puta ! Passe. Faculdade! FACULDADE! O custo é o custo para você. Apenas não compensa. Que custo! Fácil! 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 Sim, as duas campanhas vai pro youtube, mas as três né, porque eu já fiz o Thoric, tá tudo em live aí, só tenho que ter um tempo pra editar agora, que é a parte mais difícil, fazer a campanha é a parte fácil, fora ter tempo pra renderizar todo o vídeo, por exemplo, hoje eu já tenho aqui mais de nove horas de conteúdo, pra renderizar, o que leva uma hora, pra renderizar cada um, tem que ter um dia de quarenta e oito horas, eu preciso de três anos pra fazer tudo isso, olha o sanduíche, olha o sanduíche, Eu corto os loads né, Agamemnon, corto o load de batalha, load de campanha, se eu dei load alguma coisa pra começar alguma coisa de novo, eu corto também, vai ficar mais dinâmico, Além de quando eu vou baixar a live aqui, eu também tenho que separar ela em partes, né, pra, por exemplo, ah, tal hora até tal hora, sei lá, é, Taurox parte 1, tal hora até tal hora, Taurox parte 2, porque senão fica um mega arquivo e não vou poder apagar nunca do PC, enquanto eu não editar tudo, aí fica mega pesado, Eu já tô com muita coisa pra editar aqui, vocês tem ideia, velho, Todas as mortes contra o Genishiro, posso fazer um mega compilado, Olha o som de Benny Hill pra tomar Copyright, Queria, mas não pode, senão não é Copyright na cara, é isso, Vamos pegar a reposição aqui, obrigado pela visita Moira, mais sacrifício pra Pedra, Vai pedir paz, provavelmente, porque ele tá do outro lado do mundo, não, paz nunca foi uma opção, Tá, o Hakkart já saiu fora, falou, opa, aqui não, o Tauro apareceu e eu meto o pé, velho, E aí? Ah, vocês são vassalos um do outro, não é verdade? Ah, eu clamou fosse vassalos do Hakkart, verdade, lembrei o que aconteceu Exatamente, velho, paz não existe na palavra do dicionário do boi, velho, Boa tarde, senhor, você teria um minuto pra ouvir a palavra sobre Freeboi? Acho que eu vou me levar automático isso aqui, só tem bicho lixo aqui, velho, Pedra de rebanho, Exime agressor, superioridade de comando e astuto são necessárias no campo de guerra, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, Liderança mais 4 ao atacar, dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar e atacar corpo a corpo mais 4, Beleza, agora aqui coloca peste de novo, e esse daqui, se bem que ali não vai ter muralha ainda então, Coloco de dar visão mesmo, na verdade não, coloco de reposição, eu sou indeciso, desculpa Agora, coloca aqui chamado a violência, Nós sentimos todos, pera, nós sentimos, todos nós, o chamado da guerra, o empurrão para a guerra, a abstinência da matança, ok, Esse cara realmente é motivado, né velho? Coloca reconhecimento aqui agora, para a gente achar mais item mágico, Giro que vivo, vamos para ferro e espinho, Deixa eu avaliar aqui antes da gente pegar essa bagajinha, Para ver se compensa fazer uma pedra de rebanho aqui, Aqui ele vai pegar a cidade antiga de novo, Pico do tirano ali em cima, E se eu fazer nessa, ah esse aqui compensa, pico titanic pra caramba, Nessa ali compensa demais, Aqui você só, nossa vou perder tudo o estilo legend, sério? Agora, Ele ganhou a luta aqui, Vamos para a fortalecidade soturna, Vamos para a fortalecidade soturna, Dano de fogo para vocês, Foz, Esse ritual aqui vai ficar bem curtinho, Porque, Não tinha uma pedra de rebanho decente Para colocar aqui, velho, Tudo era meio... Pegava só uma cidade, então tanto faz, O importante tinha que estar feito, Põe esse daqui, Chaga Humana, O mundo dos homens cairá com o empurrão do senhor das feras, Cada cidade reluzente será reduzida a pó e desespero. Ok. Aqui você pode colocar esse negócio aqui. Vamos com mil. Preciso de mais 500 para liberar mais um exército. Aí quando chegar aqui vai liberar mais um exército. É, mais dois exércitos para montar. Aqui compensa fazendo ferro branco, né? Que eu tinha visto. Exatamente. Então passe o direto para cá. Ignora esse fim de Dagrak aí. Acho que Grond está disponível para eles pegarem de novo, hein? Se demorar muito para fazer esse retório, eles vão ocupar Grond de novo. Não vou ouvir nossa bosta. Agora vamos fingir que eu não esqueci de atacar essa carinha aqui. E aí faz a batalha do jeito que ela foi feita para ser feita. Feita para ser feita, entendeu, né? E aí não tem a morar fina encher o saco junto. Agora sim. É bom que essa batalha que eu ganhar essa aqui, o exército inteiro morre. Se eu tivesse do lado da morar e falou que ela me atacou na passagem de turno, aí eu ia ter que lutar de novo porque eu não ia morrer o exército inteiro. Então bem melhor que seja assim. Vocês podem avançar um pouquinho mais, gente. Tá, já temos um elo de fraqueza aqui no canto direito, hein? Então vamos aproveitar isso. Se o Madaton não atacar esse daqui. Isso pode ter um saco de ceifador. Sabia que existe uma esfera de Zlanesh, Meg? Bobos, grandes e peludos de Zlanesh. Vamos lá, pressionando essa direita aqui, hein? Vocês podem ir na loucura aqui também, hein? Porque nosso touro já está com um putaça aqui. Segura que o boi está puto! Vem pra cá você e dá a volta aqui. Vem pra cá você e dá a volta aqui. Custa! Cuidado! Acontece! 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 Beastmen! Barulho! Solta! Sons, a vida! Eu gostaria que vocês não perdessem o tempo que um herói que o favoreceu já está brigando Cerca ali, vamos lá, vamos lá, você vai para lá também, não precisa perseguir essa galera aí Espada, dar o tormentador para todo mundo, está brigando aí em volta A Fêmea dos Homensfera é só a reprodutora, é assim que elas são, que é as Corsas A diferença da batalha aí, né? Só um socão Vai entender melhor Aqui vamos... Eu acho que aqui não é o lugar da peresíba que vamos fazer Faculdade! 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 Vamos buffar aqui os seus status de combate, não é isso aqui na verdade As presas de Homensfera estão banhadas de sangue e entranhas colecionadas a cada combate, dano para fora da arma mais 45 E aqui coloca caça inimigos Sim, uma Homensfera pode nascer de uma pessoa grávida por exemplo Que teve contato aí com regiões caóticas, pode sair um pequeno Homensfera aí dessa brincadeira Não precisa ter nem relação direto com uma Esfera, só precisa ter corrupção envolvida Que já acontece Taurox, level 5 finalmente aqui Vamos lá Onde está a minha vida? Onde está o seu corpo? Eu não vou pegar mais o que é Eu tô achando que tá levemente bugada ali a guarda só no acabamento de bug, hein? Mas deixa eu passar o turno pra ver, porque eu acho que é só porque eu acabei de pegar a cidade, mas... Vamos ter certeza. Nossa, os skaters aqui tão vindo motivados, ó. Meu Deus, quanto rato, o que eu vou fazer na minha vida? Nossa, eles não quiseram atacar ainda, eles só cercaram, véi. Ah, mas esses ratinhos, viu? Esse ratinho não aprende. Emboscador, por cima ou por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como, quando e onde atacar. Passou várias turnas de atitude emboscada. Esse cara te atrapalhou ainda a minha construção de ordem, né? Boa tarde, senhores. Posso ajudar? Vou conversar aqui rapidinho. Os minotauros estão com o envio de vanguarda, né? Então a infantaria pode ir sem medo de ser feliz ali em si. Vocês já começam matando todo mundo ali pra gente. E a gente chega pegando os restos depois. O que é que é bem difícil de enxergar as coisas nessas árvores aqui, véi. Sou uma esfera, mas sou cego na árvore. Enfim, é hipocrisia. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pegar o Gorite. Gorgon vem pra cá. Gigante. Vai pra qualquer lugar aí, amigão. VAMOS! Achei que se encostar vocês matem aí. Ah, eu vou fazer com você! O que é isso? O que é isso? Aqui está vivo. O que é isso? Acabar, eu vou fazer com você! Agora a gente já foi de base Puxando o Saigur aqui só pra ir amassando os pôs lá atrás ali já, pra mim Quem tá apanhando pra ratalhada aqui, velho? Ah não, vergonha, profissão Fissão Fissão Estão perdendo Moura Muxão Bom 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 Claw and Wands Chamanzinho do meu coração Mandei o Taurox com o Tass lá em cima, vê se ele mata todo mundo Se exército inteiro aí tá em marcha o segundo Meus Laminadontes eles não param de cair em Farnesir Fica um pouco de Figilidade né Puxando Você pode vazar Aqui pra trás Puxando Não enxergo nada nesse monte de pato Puxando Só queria que o Gorgon, o Gigante e o Saigur passassem destruindo a floresta derrubando a árvore Que bom que tudo estiver no caminho deles Seria foda Junta aqui Minutaurus que aí ninguém tá com vocês Enfim Laminadontes finalmente acalmaram E aí E aí E aí E aí E aí Tem que apertar bastante gente. Gorgon vem pra cá também. Olha a pedra! Faculdade! Faculdade neles! Batam neles com seu diploma no ensino superior! Meu amigo, isso apertou demais! O que que tem aí que se fez se apertar tanto? Ah, lobisados de veneno. Faz sentido. A união dos minotauros aqui no meio, por favor. A união dos minotauros aqui no meio, por favor. Vamos correr, por favor! A união dos minotauros aqui no meio, por favor. Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né? Não, não é meu fã! Coloque seus bolsos! Eu vou lutar de novo! Eu sei que o segundo exército inteiro que está em marcha. Agora o que que é do segundo exército inteiro primeiro? Ah, eu já não faço ideia. Campanha do Calangos é legal e chato como todas as outras. Cara, assim, se você já não gostou de nenhuma campanha dos Calangos, acho que você não vai gostar daquela. Mas enfim. Aí é com você. É comida grátis, não é? Banquete, buffet liberado. É isso. Tem que pegar aqui... Não sei o que falei, mas vamos pegar a demoração. Se não me ganha batalhas, também conta pontos aqui. Não conta. Quase certo que conta. Vencer batalhas devem ser povoados dentro do campo sangrento ao redor. É, conta. Surdo Psicótico. Os homensferas são criaturas de furo inata. Basta uma fagura de provocação para que eles entrem em um frenesi de agressividade incontrolável. Profanação de Sigmar. Seus rebanhos encontraram uma capela do rei chorão da ralé humana e esmigalharam-na junto com as tripas e os sacerdotes dali. Uma blasfêmia como esta fere e aterroriza profundamente os seguidores dessa divindade squalda. Mas não tem humana aqui, velho. A matriarca de Vorbergland. Contemple a face verdadeira da insanidade. Profundo. Vamos bufar os minotauros aqui, hein. Açougueiros bestiais. Pouquíssimos membros do rebanho são reconhecidos pelo Senhor das Feras. Esse é um prêmio por toda a carnificina e o caos propagados em combate. Resistência projeto 15% para as unidades de cria do caos minotauro. Réptiolado e Gorgon. Atacor Pachor mais 5, força do ar mais 12%. É, fica bonito demais. Tá, deixa eu pegar os nomes aqui que vocês me mandaram. Pera aí, o primeiro é... Cadê? Sangria desatada. Deixa eu pegar uma pedra de sangue que eu já fiz. Pode ser. Esse aqui dá para renomear. Eu não sei se dá para renomear na povoada de hemisfério, hein. Ah, dá. Sangria... Desatada. E qual que era o outro? Deixa eu ver aqui que tinha mandado mais um. Réptiolado Pandora, mandaram aqui. Por que Pandora? Não faço ideia, mas... Enfim. Tá feito. Aí, Gados do Taurox, pediu para colocar aqui. Gados do Taurox, tá colocado. Thomas eu coloquei. O Argo, chamado Costello Guerreiro. Não tenho. Javali ou esquecido? Javali ou esquecido? Eu preciso de um outro Senhor de Exército. Pequena salvação também. Valdir Braz falaram que era meme. Ah, esse aqui é do... Do Loislam eu coloquei. Esse daqui também eu coloquei. Esse aqui é meme. Esse aqui não. Pasto do Fogaréu gratuito. Vamos lá. Pasto. Não vai caber tudo eu acho. Fogaréu. Fogaréu. Fogaréu gratuito. Ficou graútil tudo. Espera aí. Gratuito. Fogaréu. 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 E agora que a gente consegue construir aqui a parada... Não. São 8.500 dinheiros. Fogaréu. Fogaréu. Apenas. Aparentemente a manutenção desse lugar aqui ela tá... Ela está bugada velho. Porque não tá dando... Negócio de ritual. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu tô com 199, eu preciso de 220. Tá. Tá. Tá bugado. Deixa eu só ver o que vai aparecer aqui agora e vou reportar lá rapidinho. Tem sido um imenso prazer observar seus surdos psicóticos. Deus concordam. Cada conta de sangue derramada e cada cidade arrastada foram oferendos aos mestres escuros. O tributo cobrado para demonstrar o caminho até as áudio que você deseja já posso senti-la. A pedra do rebanho no coração negro nos chama para que façamos nossa última oferenda. Continue fazendo do mundo seu campo sangrento e os caminhos das feras nos conduzirão até nosso destino. Tá. Pera aí. Deixa eu tirar o print primeiro né. Tirar o print aqui. Vamos terminar de matar esse cara aqui agora. Se eu não lutar esse aqui eu vou perder a maior galera então vou ter que ir lá lutar rapidão. Mas rapidinho, batalha de boscada. Ok. Taurox aqui. O bonde aqui do Taurox aqui. Fantarias. Vocês estão a dodói então não vai lutar. Não pode lutar dodói. Aqui tem planta de saúde. Gigante aqui. E já vou mostrar o nosso repte alado de perto aí né. Para quem não conhece a belezinha. Então essa coisa horrenda aqui. É o nosso repte alado. Essa coisa linda e maravilhosa aqui. Muito bonitinha não? Quem não queria ter um desse em casa. É lindo. Simplesmente lindo. Começa Taurox. Dois tapas ali no carinha ali. Aí vocês vêm para cá. Gigante vêm para cá. Réptil aqui. Minutauro vêm para cá. Aqui e aqui. Vocês podem atirar nos caras de praga deles. O cenário dos homensferas. Sei lá velho. Se tiver está lá na wiki. Nossa. Eu não tinha visto essas animações de briga desse bicho aí. Ai ele ainda está com a unbox do alien velho. Quer dizer, ele tá com a boquinha do alien ali. Nossa, como você é feio. É muito bonitinho que ele tenta voar, né velho? Ele tenta. Olha lá. Eu vou, eu vou... Ai, não dá, não dá, não dá. Não dá. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou. Caralho, não dá, velho. Comi demais, você é louco. É muito rato na barriga, velho. Agora vai, agora vai. Não dá, esquece. Não dá, não dá. Ele não consegue. Eu nem preciso perseguir porque é a segunda vez que eu estou atacando ele. Até que ele é rápido para um bicho gordinho, né velho? 72. Rápido para um anão. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti